O Senhor é minha luz e minha salvação A quem eu tremei, a quem eu tremei O Senhor é o poder de minha vida O Senhor é todo o poder de minha vida Escute o rei, se tu me segue Meu coração jamais temerá Vinda que a terra se dá contra mim Se dá contra mim Não temerei, eu não temerei 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 E por meia em cima de uma rocha E por meia em cima de uma rocha E por meia em cima de uma rocha O Senhor é minha luz e minha salvação Não temerei, eu não temerei Não temerei, eu não temerei Não temerei, eu não temerei